O BlackBerry, Bambalem, yeah, BlackBerry, Bambalem, BlackBerry, yeah, yeah, Bambalem, Bambalem, damn thing go up, Bambalem, she's always ready Abicinto, quero leite Hummm Dá uma chacoalhada no boneco que ele gosta de leite Quem já chacoalhada em quem no boneco? Eu não sei o que sentido Abicinto, tem mulher Tem o que? Esposa, ou namorada Não, eu tenho mais rolo, que puto que pariu O rolo? Abicinto é mau gordão, nem enxerga o pinto dele Que isso, cara Abicinto tem que mijar no banho, porque não consegue mijar no vaso Nossa Tô me ligando contigo, Abicinto Que isso, navinha Que isso Ô, Abicinto Fala, minha fêmea Minha fêmea é o caralho, meu nome é pequeno, porra Vamos jogar um gangame, vai, 10 Vamos jogar no The Chamber Ah, cala sua boca, seu otário Quem é que vai virar meu hater agora? Cogangame, Cogangame 10 Cara, você falou pra pessoa errada, né? Ui, 3, vai, vou matar todo mundo Eu nem mandei mensagem falando que eu ia entrar no 10 só pra vocês entrarem, tá vendo? O Parker Oi O Parker Feio de bola Ô, o que vocês vão jogar? Eu vou jogar com Adjinto Finalmente Adjinto Ela vai pegar no Adjinto Oi, como assim? Quando a Adjinto fazer rolê, eu vou ser... Ô, já voltei Aí ele vai saber que sou eu Ai, meu p... Saiu de novo, agora não é remove aí da conf, cadê? Não, não é remove não, que eu tô aqui, opa Pera da puta, ele tá aí ainda Liga pra lá Ah, cara, Adjinto, 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 Adjinto Adjinto, 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 Adjinto Eu vou subir, meu pau, tá duro só de te ver, Adjinto Que porra é essa, cara? Sou eu Isso Ele fala que sou eu ainda Você não pode ficar se revelando assim, cara Quem é o dono da amada? Quer dizer da chamada? Nossa Sou idiota Sou idiota? É o cara que ia entrar na chamada dele, ele falou que é o dono da amada O problema é dele, mano Me coloca na cal Não Não Meu nome é Pelé Puxa ele aí, que eu adiciono aqui Não, quero Vai tomar no cu, então Ui Bobicinto Que? Que até tão bravo assim Eu não sou bravo não, cara Bobicinto, tu mora em que cidade? Moro em interior de São Paulo Interior Nem água existe Tô brincando Mas não mora no Acre, caralho Nossa Falou dos teus amiguinhos da escola Nossa, falou que tu vai pra escola com o ZT Oi Vamos com mal de Parkinson Grava mais pele Não Cara, a minha voz ali, Paca, eu nunca ouvi falar em você Não Nossa, falou que nunca ouviu falar em você Foda-se Porra, vai deixar Eita, travou o satanás Ô, papai, não Deixa eu parar aqui também, pô Matei isso Vou falar zoeira aqui, vai que o cara dá deslike no meu canal Tem, tem, mano, um deslike só Já mandou todo mundo tomar no cu Já, certo Para ter youtuber necessário Tá, cara, vamos matar na faca Vovv double kill Será que se eu tiver 200 inscritos, não deixa o seu youtube? Vem Fala com o Vovv Não quero Vai tomar no cu, então Ô, absinita Fala que tu é meu filho Não, fala que tu é meu pai Fala que tu é meu filho, tá certo Fala que tu é minha vadia, tá? Tá Fala que tu é minha vadia E esse bueira aí, esse microfone de bueira aí E esse headset que vem no Kinder Ovo aí Não, não, não Headset que vem no Kinder Ovo Não, não, não Você não decide Pô, mas pensa bem Por um headset vir no Kinder Ovo Kinder Ovo é cabo Tá ligado quando você comprava revista de jogo Vinha aquele CD com quase Lembra disso, mano Cala a boca Chamou o paciente Pode falar, pode falar Eu tô brincando contigo Ah, mano, tem um chapelão Vai indo na faca Nossa, você falou Nossa, você jogou na cara Falou que a mãe tem uma teta só Depois dessa, você falou Vai me tirar da cala Que eu tô aqui e nem absinto Caralho Salve, caralho A bichinha A bichinha, a bichinha Ai, Jesus, eu morri A bichinha, a bichinha Matei a bichinha Pra que fazer isso, cara? Que porra de escrito que você fica matando eu? Matei a bichinha Matei a bichinha É o nome dele é pequeno Vá, voltei Vai, bichinha Oh, foi mostrado a bichinha Que poção Ah, juro que você vai ficar aqui comigo Vagia Ô, quem que tá com o headset da Xuxa aí? Vem aqui, paca Tô aqui, ó Ai, mozinho Que headset da Xuxa, mozinho Vai ser errado Vem aqui, ó A Xambra a mais, seu filho do Ma- Ei, cá, paca Oi Ô, Bichinha Tô Hummm Double kill Ô, Abissino, tu gosta do Rezende? Cara, tem hora que eu odeio meu nome, esse povo fica falando tudo da hora É Bissite, é Bissite, é Bissite, é Bissite, é Bissite Adjento, é Bipito Ei, é Bipito, é Bipito, é Bipito Poxa, Abissino Johnny é pior ainda Mata os inscritos Ô, Jon a minha bola eu não vou ganhar o joelho da pesquisa da população na rua o que nome é rio o abcinto a minha boca a lobisito bicho o nome é do lado nossa fiz um dobro aqui não é muito importante também não passa o numero do telefone ai do que eu perguntei fiz um triple nossa você só tirava da carro na moral nossa eu perguntei eu perguntei o cheiro de azeitona eu acho que foi uma freada que puta que pariu o cheiro de azeitona deve ta bom ai mano vou peitar o moleque que vem do acro ai fala em azeitona o moleque faz em banana o moleque faz em banana pra que você fica me matando que porra descrito que é você cara tem que morrer pra mim tchau tchau tinha que ser uma pessoa educada o cara ta metendo a çok na minha cara vou falar tchau nãoitan o menino.. ta mandando foda-se pra quem deu tchau pra ele aita ah o ele as batou ar tudo Comprar mine original pra mim, hein? Nós estamos na equipada. Tipo assim, eu acho que aqui só tem gente que tá com mine original, eu acho. Não, acho que aqui só tem... E se eu cantar assim, ó... Mãinha! Painho! Eu gosto dele! Mãinha! Painho! Oi? Como assim? Relaxar em que sentido? Oxê! Ô, Abicinto! Não interessa pra você, ô palhaço. Ô, Abicinto! Pera aí, deixa eu fazer um negócio. Vamos jogar Mega! Ah, é sério que eu removi o cara e descobri quem tava cunchado? Vamos jogar Mega Skywar! Nossa, parou muito barulho. Ô, Abicinto, você já sabe que agora vai ter dislike, né? O cara não tava falando nada. O Mega é muito aberto. Vamos jogar Mega! Um a menos não faz só. Ah... Vamos jogar Mega? Daí dá pra todo mundo entrar. Não, mas Mega é muito putaria. Abicinto, ele... Tem hora pra putaria, agora não é hora pra putaria. É. A hora da putaria é só sexta de noite que tem dinheiro. Amanhã? Não, amanhã vai ser domingo, claro que é amanhã, né? Pebezinho, pebezinho. Entra, pebezinho. Ô, Abicinto! Quê? Quanto de dinheiro tu ganha com o canal no YouTube? Uns 3 milhões. Não, cê zoa, mano. É, por aí. Qual? Qual partida? Tu é machismo? Ô, Abicinto, na moral, quanto que tu ganha, mano? Cê zoa? 3 milhões. Entra no PB1. Ah, vou ter que começar da bunda, Abicinto, na moral. Fala aí, mano. Cê vai começar da bunda? Que porra é essa? Hã? Bunda? Não sabe o que que é bunda? Não, cê falou que vai começar da bunda? Começar da bunda? É, tá bunda. É bunda? Eu vou falar de quem agilique perdeu o estratégizado dambria do Uncle Frank. 2... Não eu só não entendi. Não era para não entender mesmo, o pardaço. NOOO人angão. Intensei porque... Eu gosto de dar a câmera... Simgou sua mãe, hein. A essa e espada tem matitações eu não deixar. Fale que teu pai passou ebola pra ela. Ai, pegando meu abipinto Por que que os gordos começam a suar? Vou cantar Tira, tira da cola É o Yuri, né? É o laguto do Sasuke, a Sakura ali Tira, pode tirar que foi ele Não é Yuri, não É o muito tímido, abipinto É esse o maninho Não, é o maninho não, mano, para de fogo Cadê o abipinto? Ô, Peter Parker Não, como assim, que sentido? Já morri, sou muito bom Leonardo, vai meu nome aqui o meu Ô, Leonardo Abisonto Abitonto, nooooss Depois que toma bloco, não sabe por que que tomou Eu também, eu dava bloco, se fosse eu dava bloco Ah, mas não é você então Nooooss Nooooss Esses caras gostam da headshot dos outros, cara, que puto que pariu Ai Putão Eu matou outro Ô, Abisonto Tchau, quem eu matei Ô, Abisinto Adjinto Ô, Abisinto Ô, Abisinto, ô, Abisinto, ô, Abisinto Ô, Abisinto, ele não gosta que chame ele de nome, não esquece o nome, mas ele não responde esse filho do Exu Ô, Abisinto Toma Batei, Abisinto Hum, aí começa a soltar franga, se não responde Olha o cara, só porque eu matou o Abisinto Esse bebê, olha Pistoleiro lá Batei o Abisinto, batei o Abisinto Velho, o que é que você está imortal, essa porra? Manifeste, pistoleiro Ô, Abisinto Quem é esse pistoleiro? Não sei quem tem Ô, Abisinto Eu matei ele quatro vezes Ah, cala a boca, filho da desgraça Ô, Abisinto Ô, Abisinto Na moral, mano Ô, Abisinto Ô, Abisinto, eu quero te perguntar uma coisa séria, mano Ô, Abisinto Fala, novinha Que isso, novinha Que isso, ó, Abisinto Teu Por que que tu botou Cala a boca, desgraça Ai, caralho Ah, tá lag, não, vou morrer Pc da xuxa Para, sou a barbiquel Não, pera Ô, Abisinto Para, é, novinha Escuta o flag Ô, Abisinto Ô, Abisinto Cala o menino Ache bem Aê, uhu Cala o menino Ele vem chorando pra mim Quer ver? Ah, escurriu o louco Cansei de escutar meu nome Daqui a pouco Daqui a pouco Ai, eu tava quase invadindo a base dos caras Ele era o mais zoeiro da calda Não, ele era o mais retardado É mesmo? Ah, mas os retardados são zoeiros Ô, teu retardado é da xuxa, né? Porra Tem deficiência mental, mano Nesse cara Droga Aleluia Quem que tá no time azul aí? Aleluia, senhor Eu Mano, que esse LPK? Eu 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 É o Parkinson Pra que fazer isso, Parkinson? É o Hack É o Hack? Nem passou pra mim, olha que viadinho Demorou Passa pra mim também, eu vou usar lá no Pandora Só pode youtuber só? É Esse Hack é exclusivo pra quem é parceiro do YouTube Ô, Bate Ah, chamou o Patinho Quanto inscritos tu tem? Só sei que eu tô 11 barra 2 Ggzim, ggzim Quanto inscritos tu tem? Ih, vermelho perdeu Eu tenho parceria no YouTube, eu tenho 3 inscritos Abusido, matou quantos? Eu sou parceiro 10 pra aí, mano É 12 barra 5 Fiquei 10 barra 10 Fiquei 11 barra 2, velho Fiquei dando kill pros outros, mano, que isso Fiquei de 5 barra 10 Vamo jogar um DE agora Uuuuuh Tem um cara sentado Uuuuuh Jogar o que? 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 Cadê? Ah, ele aqui Jogar o que? Jogar o que? Jogar o que? Jogar o que? Apoi Jogar o que? Jogar o que? Jogar o Sami Vamo no 1 mesmo Vamo no 1 mesmo Dragõescaipo Verronk Used Dragão Skype Que isso, cara Consegui Dragão Skype Dragão Skype Pra que agredir? Ô, Abitindo, pra que agredir, mano? Foi o Parkinson que tirou você Não, eu acho que eu sou burro, mano Eu tô na terceira série, mano, eu sou esperto Mano, não fala isso pra ele, não, velho Não fala pra ele que ele é burro, não Tipo a minha bola Se você é burro Vai proteger esse ferro, tá vendo? Me lembre, na moral, seu cocô preto Fede a cebola, moleque É mais cheiroso que tu, moleque Sai daqui Ô, Abitindo, quantos caras tu tem? 12 mil Eu tava querendo, falei com o ajudante Que agora você tem como mandar pros outros Porque vão gastar em pônei um secret mesmo Manda pra mim, mano, sabe que eu sou teu sobrinho? Não Que não, cala a boca, seu frio de chute Nem conhece, ô cocôzinho Sai daqui, moleque Não, mano, foi quicado na calça, seu otário Não, perguntei quem foi quicado e quem foi Pô, 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 pô Pô, 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 pô É do Acre também, moleque Sai daqui Acre, não vou poder falar que é do Acre, mano Por causa que tem um cara aí que mora no Acre E ele... Ah, mano Pois já volto aí Se me tirar da calça, eu como a bunda de vocês, hein Tirar da calça não vai nada Vai tá fora já Não, mas eu vou aí Saber, eu saber Você é que mora Só geral com a capinha bugada aí Só eu tô com a capa da opa Ninguém perguntou Nooo Eita, o lag Nossa Que que adianta ter capa da... O Alfie rodar 30 FPS, seu lixo Falou Morri também Eu, eu caí Nossa, eu ri